E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Abel Andrade, hoje vou falar de um tema muito polêmico, muito perigoso que é a direção com o celular, uma coisa que não foi feito, não foi feito essas coisas o celular e direção é igual a uma pessoa alcoolizada dirigindo o pessoal eu vou fazer esse vídeo, estou falando um vídeo falando um pouco do tema e depois eu vou numa rua bem deserta mesmo, que tem aqui perto de casa uma rua que não tem muito movimento, para dar uma demonstração para vocês do quanto isso daqui distrai você, você que está na condução como o pessoal, olha, eu estou aqui falando um exemplo, estou dirigindo, estou numa via eu estou falando aqui no celular com alguém, na verdade não estou, mas estou dando um exemplo como que eu vou reter 100% da minha atenção ou da atenção necessária para a via se eu já tenho uma mão obstruída no celular, já está em um erro, já está em um ponto negativo de vários que existem, como que eu posso dirigir com uma mão detalhe, estou virando o volante aqui, eu estou trabalhando com o câmbio eu quando estou falando aqui, você pode ver que o carro não está em movimento mas o cérebro do ser humano, ele tem um foco de, o máximo que ele pode fazer é focar um segmento ou seja, se ele está dirigindo, ele está dirigindo, o cérebro vai assimilar a direção agora, imagine a pessoa dirigindo e falando no abençoado do celular, está lá a pessoa falando lá com a amiga, falando com a pessoa lá e está na direção o cérebro dela é como se estivesse sendo dopado, drogado, com muita informação como que o cérebro vai chegar a uma conclusão de imediato, às vezes uma conversão o cérebro vai assimilar uma reação porque a pessoa está indo, o carro sequencialmente vai à frente a pessoa está no telefone, aí para, para o sinal, para a coisa a pessoa está falando ali, está concentrada em dois aspectos a visão dela, 100% da visão dela não está focada no trânsito ela está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo então, aquilo que ela está fazendo, nem o celular vai conseguir conversar e muito menos dirigir, é como se você pegasse uma pessoa alcoólatra estivesse saindo do bar, daquele jeito corcoviando e desse a chave do seu carro para ela e pedisse para ela dar uma volta no seu carro você ia ter um exemplo muito parecido, se não menor do que uma pessoa falando no celular porque é impossível a pessoa falar no celular e ter a destreza de usar uma mão para manobrar mesmo que o carro seja automático, mesmo que o carro esteja sensor de tudo de fadiga, sensor de aproximação, sensor de tudo meu amigo, isso aqui não combina com o volante, não combina com o carro existe veículos, os mais novos até, a pessoa tem um dispositivo às vezes a pessoa tem um dispositivo que ela pode atender chamadas tudo no MyLink, no assiste do carro, que é o computador de bordo ela tem esse aplicativo, mas não, ela fica lá no iPhone no iPhone dela, no Samsung de última geração no Moto G, no Moto Max mas pessoal, mais que um celular de quinhentos, mil, dois mil, três mil, quatro mil reais um exemplo, a sua vida, a sua família quantas famílias não foram dizimadas por essa questão do celular vai a dica meu amigo, serve como um puxão de orelhas é uma dica que eu te dou, porque a tua vida não, é muito maior que essa telinha de, essa telinha aqui ó muito maior, né tô gravando aqui, é uma dica pessoal pra você ter a tua, a vida, você tá dirigindo? Dirija se você quer conversar com alguém, ligar pra alguém, pare em lugar seguro, sinalize, pare e faça isso, e converse, mas parado carro e celular é caixão carro e celular mata, mata mais do que o que tá matando hoje os acidentes de trânsito a maioria é porque bebida direção dirigindo alcoolizado falando ao celular uso de drogas também mas a maioria hoje o que os jovens estão morrendo gente, os jovens estão morrendo por causa de diria do mau senso celular no e volante isso não combina não combina pra que fazer isso? você precisa mesmo fazer isso? você precisa ficar falando com as pessoas dirigindo ao mesmo tempo? quantas vidas você tá colocando em risco? acorda larga esse aparelho dirija ou pare e atenda o celular não faça as duas coisas ao mesmo tempo que essas duas coisas somadas juntas podem ocasionar na destruição dos seus sonhos tá bom pessoal? um abraço curte lá o o canal do chaveiro abel a dica do abel andrade tá bom pessoal? então recapitulando direção com celular não combina não é legal bora pra frente pessoal ou dirige ou atende celular beleza? se tiver um passageiro deixa o passageiro atender entendeu? deixa uma outra pessoa se não tiver ninguém não atenda a maioria dos dispositivos vem com com o sistema que você pode colocar quando você tá dirigindo ele ele automaticamente manda uma mensagem você não precisa se matar pra atender uma ligação você não vai perder um negócio você não vai perder uma venda se você deixar o celular dê exemplo seja o exemplo tá bom pessoal? curta você que você que viu esse vídeo curta lá nosso canal abel abel andrade beleza? a dica de hoje é essa saúde no trânsito sem celular sem atender celular na direção falou pessoal curta lá quem gostou dá um like beleza? tchau tchau